Olá, combatentes do Canal de da Guerra. Esse vídeo deve ser o primeiro de muitos aí com uma análise da situação do projeto nuclear do Irã. Por quê? O que está acontecendo? Os iranianos talvez voltem às negociações do projeto nuclear deles, que foram interrompidas em 2018, esse mês que está entrando agora, em novembro. O que acontece é que eles ficaram muito tempo fora do acordo. Ninguém sabe o que o Irã fez durante esse tempo. Não obstante essas tentativas de Israel, de Pará, de que estão matando cientistas, etc. Olha, pessoal, isso tem efeito mais cinematográfico do que prático, efetivamente. Não é isso que vai fazer com que o Irã detenha seu projeto nuclear. Eu preciso lembrar, para quem acredita nessas coisas mais grandilocuentes, mais espetaculosas, que o Irã sustentou uma guerra de oito anos com o Iraque, com centenas de milhares de mortos, e não desistiu dos seus objetivos. Eu acho que essas ameaças, etc., não vão parar. Eu vejo pouca possibilidade disso. Eles devem voltar à mesa de negociação? Provavelmente, sim. Vai sair alguma coisa de positivo nessas negociações? Nós não sabemos, não temos como saber. Porque o Irã é o zeiro e vezeiro em prolongar essas negociações. Eles fazem diversos avanços e recursos, de maneira que fica muito difícil extrair concessões deles. Lembro também que o Irã está numa situação econômica mais confortável e em virtude de alguns acordos que eles fizeram com os chineses. Então, eles não dependem, dependem muito menos hoje, tá? Dos benefícios do acordo que dependiu em 2015, né? Quando teve a versão original aí assinada junto ao presidente Barack Obama e outros países que eram fiadores dessa negociação. De maneira que a gente coloca à frente, temos à frente, um cenário de incerteza. Por quê? Pra quem acha que o Irã voltar a esse acordo é uma capitulação, né? Eu sugeriria ir com calma. Primeiro, porque nós não sabemos quais vão ser as decisões aqui, assim, aceitas pelos ayatollahs. Vai ser negociado ali. Segundo, que mesmo enquanto eles estiverem negociando, o programa nuclear vai bem, obrigado. Eles continuam enriquecendo o urânio. Ninguém sabe qual é a quantidade de urânio enriquecido que eles têm estocado, em que grau e como está o projeto nuclear iraniano. Você vê todos os tipos. Quem fizer uma pesquisa séria na internet, séria, né? Vai achar todos os tipos de estimativa. Desde que eles conseguiriam fazer a bomba em um ano, outros falam três, outros falam que eles nunca vão conseguir, outros falam que eles já têm. Então é muito difícil a gente entender em que pé que isso está. Uma coisa é certa nisso tudo. Isso dá pra fazer uma aposta com razoáveis chances de sucesso. O Irã vai buscar as melhores condições possíveis, vai tentar ficar na posição mais confortável possível para prosseguir com o seu projeto de criar um colchão de amortecimento no Oriente Médio. Eles vão fazer o possível pra isso aí. Já estão presentes no Iraque, presentes no Líbano, presentes na Síria e presentes no Iêmen. Nada indica que eles vão sair dessas regiões no curto prazo. Então provavelmente as negociações, as concessões que eles vão fazer nessa negociação estão atrelados a manter algumas dessas posições que por sua vez é compreensível e assegura uma certa proteção. Quanto a Israel, que eu acho que nessa história toda é o país que mais tem razões para observar o que acontece no Irã. Israel é uma certa divisão. Há os que acham que se deva aguardar os resultados das negociações e outros que dizem que o país deve atacar militarmente as instalações nucleares do Irã. Seria provavelmente a pior opção. Há dúvidas também se os israelenses teriam condições efetivas de destruir todas as instalações iranianas. Há muitas dúvidas a respeito. Uma pela capacidade logística da Força Aérea Israelense. Outra também pelo fato de que essas instalações iranianas estão bem espalhadas em diversos pontos do país. São elas quase todas subterrâneas, muito bem protegidas. Elas têm um reforço estrutural muito grande. De maneira que só um ataque massivo daquele que atualmente só a Força Aérea dos Estados Unidos tem condições de fazer, poderia neutralizá-las. Há muitas dúvidas se os israelenses conseguiriam neutralizar essas instalações. O problema todo é o erro de cálculo. Você neutralizar uma ou uma boa parte delas, com baixas, com prováveis baixas, e o Irã já ter alguma coisa nuclear pronta e revidar com isso. A gente lembra que mísseis com capacidade de alcançar Israelense provavelmente já tem. Então, é uma situação bastante delicada, essa aqui é a verdade, tá? De bastante incerteza, é um cenário muito incerto, um cenário que se tem muitas dúvidas, né? Primeiro, o que o Irã já tem, o que ele vai entregar, quais as concessões que ele vai fazer, o que o Ocidente tem a oferecer, eles vão pedir bastante. Isso eu não tenho a menor dúvida que eles vão pedir bastante. Se eles enrolaram até agora, se eles postergaram esse retorno às negociações, é porque a situação interna do país não é tão grave. Eles perceberam que dá pra conviver com ela. Ou seja, vão sentar na mesa de negociações com diversos pedidos. E o fato da Europa e Estados Unidos atenderem esses pedidos podem dar, enviar para Teherã um sinal de fraqueza e eles vão ser mestres em explorar isso. A gente não tem a mínima dúvida. Agora, uma outra coisa que precisa ser falado, né? Um outro ator que influenciou o Irã e que pouca gente fala é o Afeganistão. Muita coisa que vai acontecer aí no Afeganistão pode fazer com que os iranianos repensem em suas atitudes. Uma delas é a instalação de bases norte-americanas na Ásia Central, ali no Uzbequistão ou um outro país aí para vigilância do Afeganistão. Porque quem consegue vigiar o Afeganistão também pode vigiar o Irã. Então, a situação do Afeganistão, direta ou indiretamente, acaba interessando aos iranianos. Não que vá, que entre como insumo nas negociações do JCPOA. Mas é uma área de interesse comum, tanto entre os iranianos quanto com os americanos. Porque em adição, vocês têm o problema de milhares de refugiados afegãos que se encontram dentro do território do Irã. O Irã quer fazer com que essas pessoas voltem ao seu país, voltem ao Afeganistão. Mas isso só vai ser possível se a situação econômica do Afeganistão, que nunca foi boa, melhore um pouquinho. Então, o que vai acontecer no Afeganistão, a maneira como os Estados Unidos vão lidar com isso, pode, pode, né, ter influência no humor dos ayatollahs, que convenhamos, nunca foi dos melhores. Até mais, pessoal.